Cheia de madeira, o Acre está isolado com a subida das águas. A capital acriana começou a ser abastecida de medicamentos com a ajuda da Força Aérea Brasileira. Veja também outros destaques desta edição. Novos estudos de impacto ambiental das usinas de Santo Antônio e Giral serão feitos por pesquisadores da Universidade Federal de Rondônia. A Federação das Indústrias de Rondônia e uma universidade alemã inauguram um centro de tecnologia de mecatrônica em Porto Velho. A beleza do artesanato amapaense vai estar em exposição nas capitais brasileiras, sedes da Copa. Um centro de treinamento de ginástica artística e rítmica será construído na Vila Olímpica de Manaus. 27 de março de 2014. Está no ar o Jornal da Amazônia. Olá, boa noite. Eu sou o Elias Emanuel. Com o fechamento da BR-364 devido à cheia do Rio Madeira, o Acre está isolado, impedido de receber produtos via terrestre. Como alternativa, a Força Aérea está dando suporte no transporte de produtos. Nesta quarta-feira, um avião da FAB desembarcou em Rio Branco trazendo 12 toneladas de medicamentos. Um avião da Força Aérea Brasileira desembarcou em Rio Branco trazendo 12 toneladas de medicamentos. Com o fechamento da BR-364, que liga o Acre ao restante do país, em decorrência da cheia do Rio Madeira, o estado está isolado, impedindo a chegada de alimentos e demais produtos. Como alternativa, aviões da Força Aérea Brasileira partem de Porto Velho, em Rondônia, com destino à capital acriana, carregados de produtos, além de medicamentos. O carregamento que chegou será distribuído em diversas unidades de saúde da capital, mantendo os estoques de medicamentos prioritários nas farmácias. A operação de transporte de medicamentos pela FAB deve continuar até que a estrada esteja liberada para o tráfego de veículos. A reavaliação dos estudos de impactos provocados pela usina hidrelétrica durante a cheia do Madeira terá a colaboração de pesquisadores da Universidade Federal de Rondônia. Para estudar a influência das usinas hidrelétricas Santo Antônio e Giral, nos danos provocados pela cheia do Rio Madeira em Porto Velho, nova avaliação de impacto ambiental será realizada com a participação de pesquisadores da Universidade Federal de Rondônia. A indicação é do Ministério Público Federal e atende liminar concedida pela Justiça Federal. A gente solicitou ao UNIR que indicasse uma comissão de especialistas para acompanhar os estudos, porque parte da decisão é no sentido de que os estudos têm que ser refeitos e que nós vamos indicar especialistas para que acompanhem esses estudos. As usinas têm prazo até junho para iniciarem os estudos, mas a UNIR já começa a abordar a temática. Em reunião realizada no campus da Universidade, representantes de instituições públicas e movimentos sociais deram início ao debate sobre os impactos da cheia. Desencadeado agora, principalmente com a situação de emergência e mesmo de calamidade pública em alguns municípios de Porto Velho. Segundo a reitora, a UNIR deve convocar pesquisadores locais e de outros estados. A Universidade, ela entra com estudos científicos, não só com os nossos professores, pesquisadores, como também com professores, investigadores de outras universidades. Em Guajarameirim, a população continua sentindo os reflexos da cheia que causou alagamentos nas BRs 364 e 425. As rotas alternativas por terra ou pelo rio têm provocado reajustes em vários produtos. O quilo do tomate, que antes custava R$ 2,40, hoje é vendido por quase R$ 5. Há dois meses com a cheia dos rios em Rondônia, uma alternativa para a chegada dos alimentos em Guajarameirim, fronteira com a Bolívia, é o transporte fluvial. Frutas, verduras, itens de primeira necessidade e gás de cozinha chegam pelo rio Mamoré. Uma alternativa cara para os revendedores. Uma botija que antes era vendida por R$ 48,00, atualmente custa R$ 70,00. Quando nós temos transporte, não tem gás em Porto Velho, porque esse gás está vindo de Manaus por barcaças. Então, a nossa dificuldade é colocar o gás aqui ao preço antigo. É impossível hoje. Então, o gás hoje custa R$ 70,00 devido às dificuldades. Eu mesmo passei 25 dias sem colocar gás aqui. Meu gás veio agora através de Costa Marques e para trazer gás de Costa Marques para cá, a despesa é muito grande. Seu Cristóvão, que mora na área rural, já deu várias viagens perdidas. Dessa vez, garantiu gás de cozinha. É caro, né? Porque o trabalho nosso não subiu ainda, mas precisamos dele. Água mineral tem se tornado artigo de luxo. Nas distribuidoras, os vasilhames estão todos vazios. Quando está disponível, o produto é vendido a R$ 10,00. Nos supermercados, não é diferente. As gôndolas vazias mostram que o reabastecimento não está nada fácil. Os itens que mais sofreram reajuste foram o tomate, batata e a laranja. Quem quiser levar um quilo de tomate para casa, tem que desembolsar R$ 4,85. Antes, o quilo era R$ 2,50. Dona Ana, que é fornecedora de marmitas, está sentindo no bolso. Os preços estão caríssimos e a gente não aguenta, porque a gente vai aumentar o preço da comida e o pessoal não gosta. O gerente do supermercado explica que o transporte pelo Rio aumentou os custos da empresa em 100%. O lucro hoje da empresa resume-se praticamente a nada. A verdura é um produto perecível, que tem que ser vendido rapidamente, senão ele tem uma perca muito alta. E acabou sendo só, no caso está sendo só o repasse das despesas e praticamente não tem lucro. É só para atender os clientes. Os postos de combustíveis também foram afetados em Guajaramirim neste período de chuva. O produto chega apenas uma vez por semana. E quando tem gasolina, por exemplo, o litro custa mais de R$ 3,44. R$ 0,20 a mais do que era cobrado antes da cheia. Parece pouco, mas um consumidor que abastece 20 litros do combustível paga R$ 4,00 a mais. Veja no próximo bloco, a Federação das Indústrias de Rondônia, em parceria com a Universidade Alemã, inaugura um Centro de Tecnologia de Mecatrônica em Porto Velho. Nós voltamos já! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto